Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Neste vídeo, eu vou utilizar a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara, para apresentar uma resolução para esta equação. 3x² menos 11x mais 10 deve ser igual a zero. Quais são os valores para x que tornam esta igualdade verdadeira? Vejamos. O nosso primeiro passo vai ser identificar os coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. O coeficiente do termo em x², neste caso, vale 3. Vamos dizer que a é igual a 3. O coeficiente do termo em x vale menos 11. Vamos dizer que o b vale menos 11. O coeficiente independente de x vale 10. Aqui está. O nosso próximo passo vai ser calcular o valor do discriminante, o Δ. A fórmula do Δ é assim, b² menos 4 vezes a vezes c. Vamos ver como é que fica a sua aplicação neste caso. O b, neste caso, vale menos 11. Como ele é negativo, eu coloco aqui entre parênteses. Temos aqui menos 11 ao quadrado. Em seguida, temos o menos 4 da fórmula. Ele multiplica o valor do a, neste caso, o a vale 3. E a gente vai multiplicar também pelo valor do c. Neste caso, o c vale 10. Aqui está. Ótimo. Menos 11, assim, entre parênteses ao quadrado, é o mesmo que menos 11 vezes menos 11. E o resultado é positivo, é 121. Aqui está. Em seguida, menos 4 vezes 3 é igual a menos 12. E a gente ainda vai multiplicar por este 10 aqui. Observe. Talvez você queira fazer 121 menos 12, mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Então, o 121, eu vou só repetir. Menos 12 vezes 10 é igual a menos 120. É muito fácil, não é verdade? Agora, 121 menos 120 é igual a 1. O discriminante, o Δ, associado a esta equação polinomial do segundo grau vale 1. E agora, nós podemos partir para a próxima parte, na qual vamos utilizar a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Temos aqui o oposto do valor do b. O oposto de menos 11 é 11 positivo. Aqui está. Uma vez a gente faz a conta com mais, outra vez com menos. Temos, em seguida, a raiz quadrada do Δ. No caso, a raiz quadrada de 1. A raiz quadrada de 1 vale 1 mesmo, porque 1 é aquele número positivo que, multiplicado por ele mesmo, dá 1. No denominador, temos o dobro do valor do a. O dobro de 3, neste caso, vale 6. Pronto. Como o Δ foi positivo, o Δ foi 1, no caso aqui, vamos ter duas soluções reais diferentes. Uma delas que eu vou chamar de x₁, quando eu fizer a continha com mais. Outra que eu vou chamar de x₂, quando eu fizer a continha com menos. Veja só, fazendo a continha com mais, 11 mais 1 é igual a 12, aqui em cima. E o denominador vale 6. Ótimo. Fazendo a continha com menos, 11 menos 1 é igual a 10. Aqui está. E o denominador vale 6. Pronto. Agora, nós já podemos guardar as soluções dentro do conjunto solução. Observe como que a gente vai fazer isso. Temos aqui, por exemplo, a fração 10 sextos. Você já deve estar percebendo que ela pode ser simplificada. Podemos dividir o numerador e o denominador por 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. E 6 dividido por 2 é igual a 3. A gente pode até dizer que 5 terços é uma fração equivalente a 10 sextos. Agora, essa fração aqui é uma fração aparente, porque 12 é divisível por 6. 12 dividido por 6 é igual a 2. Pronto. Então, o conjunto solução dessa equação é formado por 5 terços e também por 2. Isso significa que, substituindo x aqui e aqui por 5 terços, a gente vai ter uma expressão numérica cujo valor é 0. O mesmo acontece substituindo x aqui e aqui por 2. A gente vai ter também uma expressão numérica cujo valor é 0. É por isso que esses valores compõem o conjunto solução dessa equação polinomial do segundo grau. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. Agora, em julho de 2022, eu estou de férias, mas em agosto eu vou voltar. Então, para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza, telefone 98726-5376, quando eu voltar em agosto de 2022. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!